Olha onde eu estou, gente, no buraco quente. O buraco quente é assim, sensacional. E tá sempre cheio de gente. Mas eu venho aqui por quê? Porque tem isso aqui, ó. 10 reais. E aí, pra você ganhar dinheiro, você que revende, você que quer uma renda extra, você tá começando o seu negócio agora, tá abrindo uma loja, então a dica é essa. 12, 12, tem de 10, e esse aqui é 10. Aí a Ludama tá aqui com a gente, né? Que é a Lucy, no caso, né? A Lucy tá aqui. Lucy, eu tô vendo que tem um monte de cor aqui, Lucy. Tem um monte de cores. Olha isso, deixa eu ver aqui do lado, ó. Essa daqui, ela é de lese, né? É, maguinha lese. Olha a lese, olha. É, maguinha borboleta. Olha isso, gente, olha isso. Olha as cores todas que a gente mostra. Mas qual que é? Vamos abrir uma aqui? Abra uma pra mim aqui. Abra uma pra mim que eu vou mostrar. Eu vou abusar aqui, a Lucy, porque essa blusinha faz um sucesso. Dá pra amarrar aqui, né? É, dá pra amarrar. Dá pra amarrar. MG essa daí. Você tem certeza que tá 10 reais? 10 reais, promoção. Promoção. E tem aquela cor ali também? Aquela ali já tá amarradinha, ó. Todas as cores. Isso aqui tá amarradinha, gente, ó. Tá aqui amarradinha já, ó. Tá aqui. Sensacional. Tô vendo um conjuntinho ali, Lucy. Essa tá promoção também. Tá 15 reais, promoção. É o conjunto? 15. Levo esse e levo de cima por 15 reais. Ela é um viscolaicra, né? Viscolaicra. Mas é tamanho único, né? Tamanho único. Tamanho único. Vai ser até 42, né? Tá aqui. Esse vestidinho é tamanho único também, né? É. Tamanho único também. Vou tentar mostrar. Liganete o vestidinho. Olha que soltinho que fica. Mas aí, eu vou tentar mostrar. Aqui, ó. Mostrar aqui o liganete, ó. Tá aqui. Olha lá em cima como é que é. É aquele vestidinho que você vai colocar na loja pra chamar atenção. É a blusinha de 10 reais que vai chamar atenção na sua loja. É essa aqui que vai chamar atenção. E essa daqui, então. Não precisa nem falar, né? Aquela do lese de 10 reais também. Aqui, como a manguinha é diferente, é dupla camada, né? Tem todas as cores aí dessa dupla camada. Tem branca, tem preta, tem um verde, tem um rosa, tem um rosê, um verde, marsala. Tô vendo mais cores. Olha o caramelo, verdinho, água. Olha aqui. Mostarda. Gente, muitas cores, hein? Pera aí. Tamanho plus dessa? Dessa da qual que eu mostrei? Dessa. Daquela ali tem plus? Quanto que é? O preço é diferente? 15? Até que tamanho? Pega uma plus. Vamos mostrar aqui. Ah, agora eu vou. Ah, eu tô assim agora. Eu tô igual quem tá em casa, como se estivesse aqui. Ah, esse é o tamanho grande, né? E ela estica bem na lateral? Vamos ver. Ó. Estica bem. Ah, gente. 15 reais? 15 reais. 15 reais. Lucy, e essa manguinha aqui é aquela com tule, né? É, manguinha tule. Olha aí, ó. Nós estamos vendo aqui, ó. Olha a manguinha aqui como é que é. Gente, aí você tá vendo um fornecedor como esse. E aí você deve estar perguntando. Ai, Fernando, eu gosto de fornecedor assim. Mas a grande maioria deles, eles não enviam por correio. Então eu tenho uma grande e boa notícia pra você. Esse fornecedor vai enviar por correio, né? A partir de quantas peças? A partir de 10 peças eu tenho que enviar. 10 peças já envia. Isso aqui é tudo do vestidinho Liganete ali? É tudo. Se você quiser tampa. Pega esse preto aqui pra mim. Faça a mão. Vamos lá. Vamos mostrar um vestidinho desse aqui. Vamos abrir. Esse é o de 15 reais, né? 15 reais. Vestidinho do Liganete, 15 reais. Olha isso. Tem amarraçãozinha aqui, né? É regulador. Aqui no meio tem o elástico. Tem elástico. Olha aqui, ó. Vamos mostrar. Ó, o elástico aqui. É um tamanho único. 42? Será que não serve pra mais? Não? Estica mais, ó. Deixa eu ver. Olha que se forçar vai até um 44 aqui, hein? Olha, não sei não. Eu acho que vai até um 44 aqui, hein, gente? Ah, Liganete é bom demais. É aquele bem levinho, né? Bem fresquinho. Tá aqui. Tô vendo aqui. Aí, você vai pedir pra ela enviar. Quantas peças são pelo correio? Pode ser 10 também. 10 peças. Ônibus 10 peças também? É, a partir de 10 peças. 10 peças. Agora, Lucy, vamos combinar a coisa aqui. Lucy, se a pessoa vem aqui, vou combinar aqui do seu lado aqui. Agora, você não vai fugir de mim, hein? Tá bom. Se eu vier pra cá, da Grande São Paulo, do interior, no sábado. Você abre no sábado aqui a sua banca? É, a gente trabalha assim, no sábado. Até as 10 da manhã, né? Até 11 horas. Até 11 horas. Tá. Lucy, quero levar uma peça só. Você vai fazer um preço bom? O preço do barilho é diferente, né? É diferente? É. Mas se a pessoa falar que viu, ó, eu vi com o Fernando, aí deve levar duas pecinhas. Você faz um? Pode sim, sim. Vamos fazer um varejo? Fala isso, quer? Faz um atacado? É. O preço do atacado. Duas pecinhas? É, pode ser. O preço do atacado. Duas pecinhas. Você vai levar duas pecinhas dessa, ou uma décima dessa. Pode misturar também. Pode misturar. Tá bom? Mas tem que falar, olha, eu vi com o Fernando, o vídeo dele, gostei. Já arrumei um negócio bom pra você do atacado, você da Grande São Paulo. Olha os vestidinhos, olha a quantidade de cores, olha que bacana. Gente, é um fone assim, não consegui. Aquela ali tá acabando, né? Essa aí tá acabando, essa aí. Então, olha, perigoso que eu não tiver o vídeo do ar, já acabou aquela ali. Quinze, né? Que você falou? Quinze. Quinze? O conjuntinho? Sensacional. Você de loja de preço único vai adorar. Você que vende loja de preço único vai adorar. Porque é um canelado, gente, com uma qualidade muito boa. Então tá dado esse recado. Se você gostou, vou deixar na tela agora só. É fabricação própria. Então ela tem uma quantidade pra fornecer, tá bom? Tem, sim. Ela, vou mostrar inclusive como é que você chega aqui, hein, gente? 9-62-80-3005. Passei o seu telefone, não tem problema? Tem problema. Você atende todo mundo lá? Vai responder o povo lá, né? Isso. Aí a pessoa fala, quero ver foto, onde que eu vejo? Tem no Instagram. Isso, tá. Ludama Underline Moda. Estão os fotinhos lá. Fernando, gostei da Lucy. Gente boa. E é honestidade. Tá faz tempo aqui no Buraco Quente, né? Atendendo. Sempre todo mundo bem. Eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou voltar pra vocês e vou voltar aqui. Eu já volto aqui, tá? Não sai daí. E você fica comigo, ó. Eu venho aqui. Aí eu tô aqui. Ó o David aqui, meu amigo. Aqui, ó. Vou seguindo aqui. A Drica tá aqui também. Todo mundo é amigo aqui no Buraco Quente, hein? Tá aqui. Ó. Você vai ver a imagem lá de fora. Olha, aquele ali é o Buraco Quente. Desceu a rampa. Vem aqui. Primeiro corredor. A esquerda? Não. Esse aqui, ó. Olha aí. Vicente tá aqui, ó. Vicente ali. Olha a Deus. Da Volpe Girls. Aí você vai entrar. Você viu essa placa da Volpe? Entra aqui, ó. Entrou aqui. O David tá aqui. Ela tá nesse lado esquerdo. Aqui, ó. Na banca 72. Banca 72. Ficou tranquilinho pra você, né? Ficou. Então, eu quero que você... Deixa aquela curtida. Se inscreve no canal. Deixa um comentário bacana. E breve tem mais. Eu vou encerrar ao lado da minha amiga Lucy. Lucy, fala tchau pra todo mundo aí. Tchau pra todo mundo aí. Tchau. Um abraço. E até o próximo vídeo, gente. Esse buraco quente é sensacional.